No mundo dos negócios existem somente dois tipos de negócios E claro que a partir desses dois tipos de negócios surgem as várias variantes do negócio Bom, sabe o que tem um negócio de preço competitivo e de marketing monopólio? Bom, vamos começar com preço competitivo O que é um negócio de preço competitivo? Bom, significa que é fator decisivo estar na compra do consumidor Ou seja, o preço é a única coisa que importa A gente pode citar commodities Tipo madeira, gasolina, aço, preço de passagem aérea Ou aérea é triste, hein? Passagem aérea Bom, tijolo Tá, vamos tentar traduzir isso daí de maneira mais simples Para que você entenda o preço competitivo Ele geralmente vende uma commodity Bom, e o que que influencia o cara vender uma commodity? Ou seja, qualquer um pode entrar Então tem número de concorrentes elevados Elevada competição, tá? Significa o que? Por preço, quem ofereceu preço mais baixo Ou seja, a única coisa que o cliente quer preço Quem ofereceu mais baixo, ele vai lá comprar Significa também o que? Significa margem menor E ninguém fica rico com margem menor, né? Então minha dica é Fique esperto Com um negócio de preço competitivo Até mesmo se você for montar um Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo Talvez eu queira que a gente fique esperto Muito obrigado 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 Obrigado